O tema de hoje é um dos mais interessantes, acho, do ano. Para quem não conhece a proposta do Brechas é Urbanas. Bom, antes de mais nada, preciso fazer o meu spoiler aqui. Eu sou um pouco cugago no começo, daqui a pouco melhora. Dito isso, seguirei a minha fala. A proposta do Brechas Urbanas é discutir a cidade não como um território simplesmente, mas como uma manifestação de uma série de aspectos da sociedade, das relações das pessoas. E, esse ano, principalmente, estou falando muito sobre algumas contradições e como elas se expressam no espaço da cidade. Por isso que o tema de hoje acho que é um dos mais interessantes, justamente por ser um dos mais contraditórios. É a invisibilidade. E digo que é contraditório porque a palavra é muito paradoxal, porque o que a gente tem chamado de invisibilidade, na verdade, são alguns dos aspectos mais visíveis das cidades, principalmente numa cidade como São Paulo. E a invisibilidade, no fundo, acho que ela se expressa mais pelas coisas que a sociedade talvez prefira não ver ou prefira ver sob a lente do estigma do que, de fato, vê-la pelos que elas são ou pelo escândalo que elas podem representar. Então, tenho o prazer de chamar no palco três pessoas que não só escolheram ver o que muita gente preferia que não estivesse lá, como dedicar a vida a encarar esses problemas, essas contradições em São Paulo. Quero chamar ao palco, primeiro, a Maria Eulina. Maria tem um trabalho maravilhoso no centro de São Paulo. Há 40 anos... Divino Maria! Há 40 anos, ela trabalha diretamente com população em situação de rua de São Paulo. Ela mesma já morou nas ruas de São Paulo. Vai falar um pouco sobre esse trabalho. Por favor, Maria, sem distinção de você ficar mais confortável. Ela coordena o Clube das Mães de São Paulo, que, para quem não conhece, fica naquele castelinho famoso na São João, da vista ali do Minhocão, recentemente restaurado por muita luta da Maria também. Chamaram ao palco o Dito Barbosa. Ele é um advogado do Centro de Direitos Humanos Gaspar Garcia. O Dito também mais de 30 anos de militância. Trabalha diretamente com a questão da moradia em São Paulo, os conflitos fundiários em São Paulo e o direito à moradia. A gente vai discutir muito com ele esse problema também. E, por último, mas não menos importante, Daniel Melo, jornalista, jovem jornalista e ativista. Trabalha na Craco Resiste, como diz a camiseta dele, diretamente no movimento ligado à população da Cracolândia. E a gente vai falar muito sobre o que esse termo, no fundo, significa, e o tanto de estigma e de visibilidade que esse tema ganhou nos últimos meses, principalmente depois das novas ações da atual Prefeitura de São Paulo. Eu adianto que a gente vai conversar. A ideia não é ser uma série de monólogos, mas uma conversa entre nós e, o mais breve possível, com vocês também. Eu vou tentar reservar o máximo de tempo para que vocês entrem na conversa, que acho que seria mais interessante. Mas eu quero começar com Maria Eulina. A gente conversou hoje, visitei o Castelinho e tal. Tem muitas histórias interessantes, muitas coisas para serem ditas. Certamente nem tudo vai poder ser falado hoje aqui. Mas você fez observações muito interessantes sobre o tema de hoje, sobre a palavra invisibilidade e o que ela representa para você e representa no seu trabalho. Então, eu queria que você falasse sobre essa palavra em relação com o seu trabalho, com as populações de rua e a sua experiência como moradora de rua de São Paulo também. Bem, boa noite a todos. Quero agradecer a Deus por esse momento. Quero agradecer ao Itaú Cultural por se interessar por esse tema. e vendo tanta gente e uma boa parte jovem. Então, nós não estamos só. É um assunto que interessa e as pessoas estão começando a se mobilizar para poder mudar este quadro, que, na realidade, pertence a todos nós, porque pertence ao Brasil. Visibilidade. Eu não acredito que esse é o caso. Visibilidade, na minha opinião, não é o caso das pessoas que estão em vulnerabilidade, dormindo debaixo de uma ponte, debaixo de uma marquise qualquer, ou dentro da Cracolândia, ou numa calçada. Elas são visíveis, sim. É que quem passa, olha, mas não quer se envolver. Eu passo, eu olho, o assunto não é comigo. Então, eu não vou parar para dar um boa noite, nem um bom dia, e nem saber o porquê aquela pessoa está ali, porque esse assunto não me interessa. Então, onde está a visibilidade, a invisibilidade? Não queremos ver, não queremos nos envolver. E, por isso, nós estamos herdando um problema muito sério dentro da nossa cidade. Ah, Maria Eulina, mas eu não sou culpada. Eu acho que nessa história não existe culpado. Existe o envolvimento tanto da sociedade e como o envolvimento público na vida daqueles que estão realmente abandonados e, muitas vezes, abandonados por si próprio. precisam de ajuda, chegaram no fundo do poço. E quem vai lhes dar as mãos? Será que alguém se habilita em dar as mãos a este irmão que está lá jogado, caído? Precisamos nos envolver. Porque, para mim, é o único caminho que nós vamos encontrar. É quando a gente se humaniza para poder atender aquele que já não tem mais nada. Maria, queria que você falasse um pouco, então, sobre a sua experiência morando na rua de São Paulo, como isso te aconteceu e de que forma você foi resgatada, de alguma forma, de que maneira, na sua vida, isso que você acabou de falar, se expressou? Bem, essa história já faz mais de 40 anos. Quando eu morei nas ruas, eu sou maranhense, eu vim do Maranhão para cá, eu vim escondido da minha família, eu não queria... Eu estudava em São Luís e meus pais moravam no interior e eu não queria voltar. Eu queria ser dona de mim, como a maioria dos jovens com 19 anos acha que já pode conquistar o mundo. Então, eu vim conquistar... E você era de uma família rica, não é? Você era de uma família bem... Rica, rica não, mas era uma família bastarda. Meu pai era uns dez mais daquela região. Eu nunca passei necessidade, eu sempre tive uma mesa posta, eu sempre fui atendida e servida, mas eu sempre tive um olhar voltado para o social, para as outras pessoas. Eu não era só filha do seu Arão Reis, eu era Maria Olino, uma cidadã brasileira, que eu queria saber, conhecer o meu mundo, conhecer o quê? Por que eu estou aqui? Qual é o meu papel nesse planeta? É só de lutar para ter, ter, ter ou eu fazer a minha história? E aí eu vim para São Paulo, vim para a casa de uma prima e logo o esposo dela pegou minha mala e colocou a minha mala na rua. Então, não tinha emprego, não tinha dinheiro, porque eu tinha vindo escondida da minha família, não tinha como voltar. O que me sobrou realmente foram as ruas. mas eu sou uma pessoa que eu confio muito no Criador, naquele que nos deu e que nos dá o presente da vida, Deus. Não estou falando de religião, eu estou falando da minha fé. E eu mergulhei na universidade da vida. Com 19 anos de idade, eu pude abrir saco de lixo, tirar o pão para poder matar minha fome de estômago. Com 19 anos de idade, eu soube e senti na minha pele, no meu espírito, o que é estar sozinha. Com 19 anos de idade, eu sabia que eu vivia num mundo que as pessoas não olhavam, que era o morador de rua, que ainda hoje tem. Então, eu vivi essa história. E ali eu pedia a Deus que se ele me tirasse dali, eu seria sua funcionária. E, um belo dia, realmente ele me tirou. A menina que me tirou das ruas se chama Vânia. Ela trabalhava numa empresa chamada Leite Vigor. E o carro dela quebrou ali no Parque Dom Pedro, onde eu estava. E ela ficou muito brava, chutando o carro. E eu falei para ela, por tão pouco você está brava com Deus, imagine se você estivesse no meu lugar. Nós devemos ter a mesma idade. E aquilo, ela se atraiu, eu atraí ela para mim e aproveitei a chance. Era a minha única chance. E a Voina me tirou das ruas. Ela morava aqui na rua Doutor Seng, aqui perto da Paulista. E ela me trouxe para a casa dela. Trabalhei lá por três meses de doméstica. Depois, ela me levou para trabalhar na Vigor. E, lá na Vigor, eu fui. Na realidade, foi o presente que Deus tinha se comprometido comigo, provavelmente. Lá, eu conheci o meu marido. Ele era um executivo da empresa. Se apaixonamos, nos apaixonamos, casamos. E meu marido viajava muito. Ele era mais velho do que eu, 32 anos. Ele era um alemão, nunca tinha se casado. E ele queria que eu viajasse com ele. Claro, eu, uma esposa, novinha, tudo. Mas, eu tinha feito um compromisso comigo. Que era saber ir atrás de uma história. A história do negro, do nordestino. Daquele que estava abandonado dentro de uma favela. E eu comecei o meu trabalho pela favela do Jaguaré. E não parei nunca mais. Comecei a ver como vive o nosso povo. Afinal de contas, eu mergulhei no fundo do poço. Eu estive lá. Alguém me deu as mãos e eu saí. E eu precisava dar as mãos, minhas mãos, a outras pessoas. E foi isso que eu fiz e estou fazendo até hoje. Daqui a pouco a gente volta, Maria, para mostrar um pouco do trabalho. Mostrar fotos do Castelinho. Mas pegar o gancho seu. Falou que você foi na favela do Jaguaré. Quando você começou o seu trabalho. E passar a bola para o Dito. Que trabalha diretamente com as favelas de São Paulo. Com a formação das favelas de São Paulo. E com a questão da moradia na cidade. Não exatamente as pessoas em situação de rua. Mas o problema do que significa. Não ter uma moradia digna em São Paulo. Não ter o direito à moradia respeitado. Queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho. Mas algo que a gente estava conversando antes aqui. Que é a dimensão do problema. Quando a gente coloca a questão da moradia em São Paulo. Como algo é invisível. A gente se lembra muito da mancha de São Paulo. Como que de cima coisa é extremamente visível. Então que você falasse um pouco sobre a dimensão física do problema da moradia em São Paulo. E depois que você elaborasse um pouco sobre quais são os pontos que você acha que a sociedade ainda não entende sobre o problema da moradia em São Paulo. Bom, em primeiro lugar também é boa noite. Agradecer demais também esse convite. E a gente poder também aqui partilhar um pouco da nossa experiência. Dessa luta nossa que a gente vem fazendo aí. Na luta pela moradia aqui na cidade de São Paulo. Eu sou militante do movimento de moradia aqui em São Paulo desde 1982. Eu estou em São Paulo nessa luta pela moradia aqui na cidade. E é bom dizer que São Paulo, como outras capitais do Brasil, tem um problema extremamente grave. Extremamente grave no que diz respeito à condição de moradia das pessoas. A gente pode dizer que a moradia... A gente fala na nossa luta no dia a dia que a moradia é a porta de entrada para outros direitos. E, nessa direção, eu comecei a minha luta aqui em São Paulo em 1982, como estava dizendo. Primeiro no movimento negro, quando cheguei aqui na cidade de São Paulo, nos agentes da Pastoral Negra. E, depois, passei imediatamente a atuar no movimento de favelas. E o tamanho desse problema é gigante aqui na cidade de São Paulo. Para você ter uma ideia, o arco é periférico da cidade de São Paulo. É diferente, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, que essa realidade da desigualdade, da pobreza está mais misturada, vamos dizer assim, na cidade. É visível o Rio, não tem como não enxergar o contraste. É difícil não enxergar. Em São Paulo, essa questão, na minha opinião, vamos ver se é isso mesmo, esse processo está armado em um grande cinturão, vamos dizer assim, periférico na cidade. Evidente que você tem manchas também dentro da cidade, de pobreza, e as favelas grandes, inclusive, da cidade estão na região intermediária da cidade, como o caso da favela de Paraisópolis, mesmo a favela de Heliópolis, ou mesmo aqui no centro, como nós estamos acompanhando ali também, perto da Eolina também, onde ela trabalha, por exemplo, a favela do Moinho, que é praticamente a única favela no centro da cidade. Temos muitos cortiços também, que é uma outra situação também da condição de degradação da moradia. Mas, em números, esses números são alarmantes. Mais ou menos 40% da população da cidade de São Paulo ou não tem moradia ou vive muito mal, ou seja, em péssimas condições. 40% da população de São Paulo. Estamos falando de alguma coisa perto de 4 milhões de pessoas que vivem nessa cidade de São Paulo, cerca de 10 milhões de habitantes, morando nessas condições, ou em favelas, ou em cortiços, ou em loteamentos que chamamos de loteamentos clandestinos ou irregulares, especialmente nas áreas mais frágeis, do ponto de vista ambiental. E, especialmente, esse processo não para de crescer. Essa situação não para de crescer, especialmente com o agravamento da crise econômica que nós temos vivido nesse momento no país. Todos os dias surge uma favela nova, uma ocupação nova na cidade de São Paulo. E, longe desse processo ser coordenado... Porque, às vezes, como temos vários movimentos de moradia na cidade, dá a impressão que essa condução do processo das ocupações na cidade de São Paulo é feita pelos movimentos. Não é. Não é. De jeito nenhum. Longe disso. A grande parte dos processos de ocupação na cidade de São Paulo são feitos de forma espontânea. O movimento chega depois da ocupação? Às vezes, a gente chega antes fazendo o processo de ocupação, mas o processo, e mais ainda em função da crise do desemprego nesse momento, e do avanço também da especulação imobiliária, o custo do aluguel na cidade é extremamente alto. Não é só alto para as pessoas de baixa renda, quer dizer, o ônus, o impacto do custo dos aluguéis sobre os salários atinge não só as pessoas mais pobres da cidade, mas as classes médias, a classe média baixa, atinge de forma muito pesada. E não é só o ônus com o aluguel, o ônus com o transporte. Tem um pacto desses custos sobre os salários que é muito forte. A população, aqui temos muitos jovens, a gente sabe disso, o jovem que vai atrás do primeiro emprego sabe o que significa sair de casa para conseguir um aluguel e morar fora de casa. É muito difícil hoje na cidade de São Paulo, dadas as condições, a dificuldade e os impactos que isso tem sobre a renda das pessoas. Então, só para concluir, o problema é extremamente grave e há, infelizmente, na nossa cidade, uma omissão muito grande dos governos, do Estado, no sentido de construir soluções de longo prazo, de curto prazo, de médio e de longo prazo para o problema habitacional na cidade. Seja no que diz respeito à situação das favelas, que é escandalosa a situação, seja para as pessoas que moram também na situação de cortiços e moradias precárias no centro da cidade, atingindo especialmente hoje os imigrantes, os africanos, as pessoas que chegam também ali na Baixada do Glicério do Haiti, os imigrantes, os bolivianos que estão trabalhando ali na região do Bom Retiro, muitas vezes, inclusive, em condição de semi-escravidão. Então, essa situação é extremamente grave, inclusive misturando o local de trabalho com o local de moradia. A Eulina e os companheiros sabem disso, porque trabalham também ali naquela região. E também aquilo que a gente chama também do déficit habitacional daquela pessoa que precisa imediatamente de uma moradia. O déficit, conceitualmente, está dividido em duas formas. A gente chama de déficit qualitativo da moradia, ou seja, aquelas pessoas que precisam de uma moradia, que a gente chama de déficit quantitativo. E o déficit qualitativo, aquelas que estão vivendo em moradias precárias na cidade. Então, preliminarmente é isso, mas vamos depois colocar outras questões. E é a soma desses dois números que dá em torno de 40% da população de São Paulo. Inclusive isso, a conceituação do déficit habitacional da cidade é bastante difícil de fazer, porque, às vezes, a pessoa está precisando de uma moradia nova, mas também está em uma condição precária. Então, cruzar... Mas a gente fala que cerca de 40% dos estudos apontam da população da cidade ou não tem casa para morar, ou mora de forma precária, ou está em condição de rua, ou está em cortiço, ou está em favela, ou num lanteamento irregular, ou em alguma ocupação na cidade. Então, esse é o quadro, que é extremamente grave e aumenta a cada dia. Queria que você comentasse só rapidamente, Dito, um pouco do mapa que você pediu para a gente colocar, para a gente ter essa dimensão um pouco visual. É, só para ter uma ideia visual da cidade... O que esse arco representa aqui? Então, esse é o Rodanel. Então, a concentração... Posso ficar em pé? Não sei. Claro, pode, por favor. Só ficar de cá. Esse aqui é o Rodanel. O governo do estado fazia um discurso oficial que o Rodanel serviria como uma espécie de barreira física das ocupações na cidade. Um ledo engano. Para quem... Se vocês forem na região da Cantareira, Brasilândia, não sei se alguém mora naquela região norte da cidade, é escandaloso o processo de ocupação para a mancha da Cantareira da cidade. É absurdo esse processo. E o Rodanel, longe disso, de parar as ocupações. Pelo contrário, com o processo de indução da especulação imobiliária, esse processo se intensificou. Então, toda aquela região de Perus, onde está sendo feito o Rodanel, está meio parada. A obra também, uma parte está fazendo, uma parte meio parada. Então, tudo isso, além de dividir bairros. Quando a gente vai em Perus, por exemplo, o Morro de Taipas está ficando de um lado e o Jaraguá do outro. A gente não consegue nem imaginar como as pessoas vão atravessar do outro lado depois que o Rodanel estiver pronto. Então, é uma situação absurda de divisão de bairros e com um processo intenso de ocupações. E isso também vai para o trecho oeste, Butantã, Raboas do Tavares. Toda aquela região também ali explodiu as ocupações no eixo próximo ao Rodanel. Não sei se alguém mora naquela região ali. Também, principalmente para o fundo da Eras Garcia, sentido Taboão, para entender de onde estou falando. Então, esse processo é intenso de ocupação. E também no trecho sul, na região de Parelheiros e tudo mais, onde também esse processo vai se intensificando de uma forma alarmante. Então, é toda a cidade. No trecho leste do Rodanel, é um pouco diferente o processo, porque Ribeirão Pires, aquela região verde da Billings, segurou um pouco esse processo. Mas, se a gente for no eixo intermediário da Jacopêssego, essa situação também é explosiva. Porque a Jacopêssego é a rodovia que corta a região leste da cidade, Itaquera, São Mateus, aquela região toda. Ligando a Ayrton Senna com o Mauá. Então, a gente pensar um pouco nessa região. Nesse eixo aqui, as ocupações estão concentradas mais aí. Evidentemente, acompanhando todo esse processo, os conflitos atinentes desse processo de ocupação, que são gigantes na cidade, acompanhando com o processo de criminalização das comunidades e de extrema violência de toda essa situação. Mas, depois, eu queria dividir a palavra, mas a gente volta depois para discutir um pouco sobre toda essa situação, que é extremamente grave e nada invisível. Obrigado. Depois, a gente volta e eu quero conversar com você sobre o seu trabalho mesmo, que é sobre o sistema judicial, que é das coisas mais importantes que permeiam o nosso assunto. Mas, passo a bola para o seu amigo Daniel. Eu queria saber um pouco... Bom, a gente já escutou bastante do que o pessoal falou. Imagino que você tem bastante coisa para dizer, mas eu queria que você contasse um pouco para as pessoas daqui a essência do trabalho da Craco resiste, como o grupo se formou, por que ele se formou. e uma pergunta um pouco vaga, mas acho que ela é importante. O que você acha que mais precisa ser observado sobre a Cracolândia, que não é invisível? Hoje em dia, muita gente fala disso, está na imprensa quase todos os dias, mas sob uma lente quase sempre muito estigmatizante. Bom, a Craco resiste é um movimento que surgiu no final do ano passado. Ele começa ali... Pessoas que estavam envolvidas no território de várias formas, ou que tinham interesse de várias áreas. Acho que tantos trabalhadores sociais, dos serviços mesmo, como, sei lá, artista, eu como jornalista, que cobri durante muito tempo Cracolândia. E, bom, ela surge da apreensão a partir do momento que o João Doria, desde a campanha, mas a partir do momento que ele ganha, que a gente começa a sentir que tem a iminência de um novo processo muito violento, parecido com o que teve em 2012, que, de certo modo, tudo se confirmou. Que era esse discurso agressivo, que você tem que tirar as pessoas dali, um discurso que flerta com uma ignorância abertamente de você desumanizar as pessoas, de falar que são pessoas que estão possuídas, que são zumbis. Então, assim, você tirar qualquer direito, você tirar qualquer olhar daquelas pessoas. Então, a gente se reúne para pensar maneiras de fazer resistência com os usuários. Especialmente as reuniões iniciais são com os usuários. E, bom, a gente chega a um modelo que seria o cerne da Craco Resiste, que seria a vigília, ou seja, a gente está no território para poder denunciar o que vai acontecer, para poder se opor a esse processo. Só que, assim, a sugestão que surge ali a partir dos próprios usuários, eles pedem que essas vigílias sejam à noite, porque durante o dia eles se sentiam mais protegidos, até porque os trabalhadores dos serviços estão lá durante o dia, dia da saúde, da assistência social. Mas, assim, dia da gente levar algumas atividades culturais. Então, a gente começa a levar samba, leva roda de capoeira, leva exibição de filme. Tem uns vídeos aqui, se quiser mostrar. Não sei se você trouxe alguma coisa aqui da Craco Resiste. Isso aqui é vídeo de vocês. É, isso é um momento especial. Mas eu acho que eu preferia falar um pouquinho mais, aí eu chego nesse vídeo. Pois não, só me fala quando você quiser. E, bom, a gente leva as atividades, que também é uma maneira de levar pessoas de fora para o território. E, como a gente está nessa disputa de opinião pública, é muito importante as pessoas estarem lá para entenderem o que é a Cracolândia, o que são aquelas pessoas. Acho que uma coisa fundamental, que eu tento sempre falar, acho que em algum artigo que eu escrevi e tudo, é entender que a Cracolândia não fala de crack. Acho que são coisas diferentes. Quando a gente fala Cracolândia, quando a gente fala Craco Resiste, as pessoas dizem que querem que tenha crack. Não, a gente não quer que tenha crack, a gente está resistindo com as pessoas. A Cracolândia é uma comunidade de pessoas que está lá por diversas maneiras, porque não se enquadrou na sociedade por diversas razões. A gente tem agora uma metáfora que eu tenho usado, o quartinho da bagunça. A pessoa é gente que saiu do sistema penitenciário, é gente que veio de outras regiões, às vezes, porque tinha problema com a família, por ser homossexual, por ser transexual, por várias razões. Inclusive, se você pegar um estudo do próprio governo do Estado, você tem que... 13% das pessoas que estão na Cracolândia não usam nenhuma substância, nenhuma droga. Às vezes, são pessoas que têm até transtorno mental, mas não usam nenhuma substância. 15% usam só álcool. Ou seja, a gente vai para quase 30% de pessoas que não usam crack, estão na Cracolândia e não usam crack. Isso é dado do governo do Estado. Do governo do Estado. Sabia. Impressionante. Uma pesquisa que saiu no final do ano passado. Isso é sabido. E aí é muito assustador quando você vê um gestor público, na iminência de assumir o governo, tratar aquilo. Ah, não, vou internar e vou prender. Quer dizer, ele está ignorando o que o próprio governo produziu. Ou seja, ele não está discutindo... Acho que a gente tem esse problema. Às vezes, a gente tenta levar o debate para o racional, porque o debate que a gente está enfrentando é um debate mal intencionado. Porque, se o governo tem o dado e o gestor parte do princípio para formular a política pública, para apresentar a proposta dele, sem esse dado, sem querer discutir isso, a gente partindo de um senso comum bem raso, isso dá medo. Então, a Craco Resiste surge a partir disso. E, assim, ali a gente tem diversos processos. Então, na parte de Craco, o que é aquele processo? Acho que tem esse processo da especulação imobiliária, tem esse processo de você estar jogando dinheiro em clínicas particulares, aí você vê que tem interesse. Você pega o Ronaldo Laranjeira, que é o cara que gere esse programa, o programa estadual, ele tem clínica. Você pega o Felipe Sabará, tem comunidade, que é o secretário de Desenvolvimento Social. Ou seja, tem essa ligação umbilical. E é isso. Tem essa questão da segurança pública, que agora é uma força política. Você vê que não é à toa que você tem vereador, deputado, coronel, delegado. Então, a partir do momento que você joga água, fica enxugando gelo, você está jogando dinheiro também na força, está dando mandato autoritário para essas pessoas. Bom, acho que, como eu trouxe o vídeo, achei especialmente importante a gente trazer, porque aqui, como é um espaço cultural, e a cultura tem dois lados ali quando a gente trabalha na Cracolândia. Acho que tem um lado que é importante, muitas vezes ajuda. A gente acredita muito em processos individualizados. Então, é isso. A cultura não vai ajudar todo mundo, mas pode ser um momento de lazer, pode ser... Tem um rapaz que a gente, infelizmente, não pôde estar aqui hoje, que é o Diego Patolino, que, por exemplo, estava dando aula de capoeira, que está se organizando a partir daí. Então, o que a gente trouxe aqui é a Blocolândia, que é um bloco de carnaval que foi feito em parceria com os funcionários, os trabalhadores dos serviços, com os usuários. Isso foi esse ano? Esse bloco é o que surgiu no momento. Esse bloco é o sentimento, e esse bloco é o sentimento, e esse bloco é o que calou da cor. Mas o vídeo vai para um outro lugar, que mais para a gente... Mais aqui, né? Isso. A gente começa a ver que existe uma série de equipamentos culturais que foram sendo levados para lá, que são equipamentos que, provavelmente, as pessoas que estão no fluxo não vão estar à vontade para frequentar, mas que vem nesse processo de... Ah, então vamos levar cultura, vamos levar cultura como uma forma de você gentrificar, de você levar uma nova população. Isso é uma coisa que a gente tenta pautar ali, porque essa gentrificação não atinge só... Isso aqui, por exemplo, é a parceria público-privada, então você tem esse investimento do governo... Antiga rodoviária. Antiga rodoviária. A Nova Luz, é o projeto da Nova Luz, basicamente. O projeto da Nova Luz, que é um projeto que não está só para tirar a Cracolândia. Acho interessante que o Dito falou dos cortiços. No primeiro dia que você fez a operação policial, você tirou o fluxo. No dia seguinte, você veio com o trator e começou a derrubar os cortiços com as pessoas dentro. O terceiro processo, que é a gentrificação que vem com esses equipamentos culturais que revalorizam a área, que a gente tenta dialogar com os moradores da região e é muito difícil eles entenderem que não estão no Nova Luz. Em última instância, quando o preço do aluguel subir, quando o comércio for muito caro, eles vão sair também. O lucro do empreendimento imobiliário depende disso, dessa destruição para a recriação. Esses são os novos aparelhos culturais que estão sendo planejados ou já estão instalados? Já estão instalados. Acho que a única coisa que não está instalada ainda é a parceria público-privada, que é isso também. Ah, uma PPP para moradia. Quem vai ser contra a moradia? Mas que moradia é essa? Quando você vê, por exemplo, que chega a faixa de 10 salários mínimos, não é para qualquer pessoa. E quando você vê que... Você pensa, não, mas é só para quem trabalha no centro. É interessante essa PPP. É interessante, mas também quando você vê que um dos maiores empregadores da região é a Porto Seguro, que tem interesse na área e que, não por coincidência, fez um aparelho cultural ali, você vai entendendo que as relações são profundas ali. Então, assim, é por isso que eu falo. Cracolândia, a gente está falando muito pouco de crack e muito mais de outras coisas, de contexto social e dessas disputas de território e de poder. O que conecta muito vocês três falando é uma questão fundiária, no fundo, uma questão de moradia. Quem não tem condição de ter uma casa, quem tem condição de ter uma casa que, às vezes, não é digno o suficiente, e quem está numa situação de extrema vulnerabilidade, como a da Cracolândia. Então, é uma questão de disputa de território e de valor imobiliário mesmo, que está por trás de muito do que a gente está chamando de invisível. Acho que essa é uma luta que está bem colocada mesmo nessa conversa. Maria, queria te perguntar. Você tem um caso muito atípico de ressignificação de um espaço físico no centro de São Paulo que, de longe, não representa nenhum tipo de gentrificação, que é do Castelinho. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e a sua experiência que, por 40 anos, trabalhou naquela região. onde a Cracolândia se formou. Você viu ela começar e se desenvolver e sei o que ela é hoje. Eu queria que você falasse um pouco, primeiro, sobre o Castelinho e como esses anos também representaram uma mudança na própria formação dos moradores de rua no centro. Quem são as pessoas? O que você viu mudar? Como você encarou a evolução desse processo? Bem, quando nós começamos o nosso trabalho do Clube de Mães do Brasil, eu acredito muito na capacitação profissional de alguém. Eu não estou falando de currículo universitário. Eu acho que todo mundo nasceu e tem o direito de gerenciar a sua vida. Para isso, precisa termos esse caminho para levarmos dentro das periferias de São Paulo o direito dessas famílias cuidar dos seus filhos e dar um destino na vida de cada um. Nós começamos ali... Antes, nós tínhamos cursos itinerantes de diversas modalidades, diversas profissões. Uma parceria que nós tivemos com o Senai, graças ao Dr. Moreira Ferreira, que o Senai certificava todos os nossos alunos. Então, nós tivemos a oportunidade de conhecer muito, muito mesmo a periferia de São Paulo e algumas cidades do interior. E, quando nós recebemos o Castelinho, foi uma batalha muito grande da gente para poder ter aquele prédio. O nosso medo... Porque o Castelinho tem uma história a ver comigo. Malsombrado, o Gu Castelinho também dizem, né? Não, quando eu morava... É isso que eu acho. Mas foi a forma como ele foi abandonado, né? Isso, isso. Pelo que aconteceu, pelo crime. Mas, quando eu morava nas ruas, muitas vezes eu dormia ali e ele já era um prédio abandonado, mas tinha um segurança. Eu nem sabia de quem ele era, não sabia da história, mas eu pedi o segurança para deixar eu dormir, porque eu estava muito cansada. Então, ele falou, ah, menina, não pode, mas ele deixava a guarita entreaberta e ia tomar café. Aí, eu falava, ele deixou para mim entrar. Aí, eu entrava e, ali, eu tive a oportunidade de... de como é que está com o universo e com o próprio espaço físico do Castelinho. E eu falava, um dia você vai ser meu e eu vou montar uma obra social e nós vamos trabalhar juntos. Isso em setenta e pouco, né? É, setenta e dois, setenta e três, setenta e quatro. Eu delirava, mas eu delirava para o bem. E, quando nós recebemos o Castelinho, aí eu vi que o meu sonho tinha se alcançado. E aí, eu pensava que o Castelinho, por si, já ia começar uma obra de restauro, tudo. E foram 20, quase 22 anos. Para conseguir restaurar. Para conseguir restaurar. E, isso é o Castelinho como vocês recebem, né? É, como nós recebemos. Então, o Castelinho, hoje, essa nossa luta... O Castelinho foi presença, ele foi aconchego. Naquela época, tinha muita criança nas ruas cheirando cola. A gente andava na cidade de São Paulo. Você via criança de cinco, seis, sete anos. Isso ia para a adolescência cheirando cola. Naquela época, a droga forte era cola. Então, eles iam lá para o Clube de Mães do Brasil. E, lá no Castelinho, a gente fazia... E já era o Castelinho mesmo não restaurado? Não, não. Ele, antes de ser restaurado, logo que nós assumimos em 90 e... Em 99, né, Claudinei? Em 97. Em 97, nós já começamos a desenvolver um trabalho lá dentro. Trazendo as pessoas, carroceiro, morador de rua, lá para dentro. E a criança que estava nas ruas. A gente começou a dar comida. Porque a gente via que eles... Para mim, o alimento, ele é muito sagrado. Ele é muito forte. E ele tem que ser respeitado. Ele tem que ser cuidado. Porque ele nos dá vida. Então, nós começamos alimentando os moradores de rua. Identificando cada um. Qual era a história de cada um. Por que estava aqui em São Paulo. Se tinha vontade de voltar. E aí, com essa parceria que a gente tinha no Senai. Nós, literalmente, de 96... De 97, quando nós assumimos. Até 2002, 2003. Nós capacitamos mais de 5 mil moradores de rua. Uma boa parte voltaram para a sua terra. E aí, nós descobrimos que este homem que vinha do Norte e Nordeste para cá. Ele vinha por causa da construção civil em São Paulo. E, quando terminava aquela construção civil, as empresas eram muito cruéis com essas pessoas. Porque eles cobravam desse trabalhador o alojamento. Então, ele vinha com essa ansiedade de trabalhar e ajudar a família. E, de repente, quando ele recebia o salário dele, já era descontado a alimentação, o alojamento e tudo. E ele se via sem nada. Então, quando a construção acabava, esse homem estava nas ruas. Sem direito a nada. Não tinha mais alojamento nem nada e ia para as ruas. A história muito forte do morador de rua, uma boa responsável por tudo isso. Foi, realmente, a grande construção civil de São Paulo. E esse homem ficava abandonado. Então, a gente identificava essa pessoa. Aí, com nossa parceria com o Senai, a gente levava eles para ter um curso no Senai. E, na formatura deles, era tão lindo porque aquele pedaço de papel, aquele diploma dele, fazia com que ele se olhasse e dizia, eu mudei, eu vou voltar para a minha terra e lá eu vou fazer o meu trabalho, porque agora eu saio daqui capacitado. Então, isso foi muito forte para o nosso trabalho. Deixa eu ver, eu me perdi. Está tudo bem. Está falando do Castelinho. Então, agora, com o restauro do Castelinho... Vou mostrar um pouco de foto aqui. Esse é ele como estava antes. Com o restauro do Castelinho, não pense que nós somos bem vistos no entorno. Por que trabalhamos moradores de rua? Uma boa parte da sociedade nos cobra como é que o governo do Estado restaurou, deu R$ 2,6 milhões para restaurar esse prédio para trabalhar morador de rua. Mas, foi esse morador de rua, foi o trabalho com ele de resultado que fez o governo do Estado tirar a venda dos olhos e olhar que era importante, primeiro, pelo prédio e, segundo, pelo trabalho que já se vem fazendo há muito tempo com essas pessoas. Então, o resultado foi importante que se deu no restauro do Castelinho. E lá nós queremos fazer um trabalho na área da cultura, porque a gente sabe que é importante para eles. Hoje, não é só dar comida, é dar capacitação e oferecer essa oportunidade de cultura, como cinema livre, teatro, dar o direito dele se expressar, de saber o que ele quer. Ele ter um aconchego mais humanizado conosco. Então, nós temos as nossas atividades lá dentro do Castelinho e vamos continuar trabalhando essas pessoas. O Castelinho foi restaurado exatamente para a gente ter o desenvolvimento desse trabalho com mais melhoria, com mais, com um olhar mais humanizado para eles. Está aqui um pouco de foto. Estou mostrando aqui o restauro. E fala um pouco do trabalho que vocês fazem mensalmente lá. São os domingos, quem quiser também fazer parte, conhecer. Então, no último domingo do mês, nós fazemos uma atividade. Nesse último domingo, tivemos lá mais de 200 refeições, que é para os moradores de rua. E tem uma ação completa, que começa às 9 da manhã e termina às 10, 11 horas da noite, com uma sessão de cinema. Então, eles têm ver médico, tem corte de cabelo, tem banho, roupa, tirar barba, fazer carta. Tem muita gente, atendimento jurídico e outros e outros atendimentos. E, muitas vezes, as pessoas me perguntam, Marielina, eu quero ser voluntária e como é que eu posso fazer? Dê o melhor de você. Às vezes, esse melhor não é você ir para a cozinha fazer a comida, não é você servir ele na mesa. É ele estar ali, você chegar e se aproximar dele, dar um bom dia e querer saber da história dele. Deixar ele, sei lá, se abrir para a vida. E, às vezes, a tua palavra, o teu sorriso, o teu conselho, o teu aconchego, um aperto de mão, é tão importante para essa pessoa que vive na solidão total, no abandono solitário. Ele é um solitário, ele é sozinho. E a gente pede que as pessoas, quem quiser fazer parte, no último domingo do mês, a gente tem essa ação que começa às 9h da manhã e termina às 10h, 11h da noite. Legal, Maria. Dito, algum comentário? Não, não, não. Está aqui o seu microfone. Eu vou te perguntar uma coisa, mas pode pegar. Eu queria só falar uma coisa aqui que, para mim, é muito forte. hoje, gente, jovens, morador de rua é um ser humano que chora, que dói, que sente dor, que sente abandono, que sente falta. É apenas um banho, uma troca de roupa. Ele já deixa de ser aquele homem sozinho ou aquela pessoa sozinha. depende esse ato. É de amor. Só depende de você. Não depende mais dele. Quem quiser fazer, com certeza, será bem-vindo. Obrigado, Maria. Bom, então, eu queria... É possível mostrar também, já falando... Claro, eu pedi isso. Acho que é importante também, nós estamos numa luta, falando então desse processo das resistências e da luta no território, dialogando também com o que o Daniel falou. Nós estamos também ali na região da Luz, Campos Elíseos, denominada de Cracolândia. Tem uma ocupação que nós estamos... Não sei se vocês já ouviram falar da ocupação da Rua Mauá. Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Só para a gente ver aqui. Bastante gente conhece. Então, nós estamos numa luta nesse momento, lá pelo Centro de Direitos Humanos. Estou acompanhando diretamente esse processo. E é uma ação de reintegração de posse, uma ocupação que já está há 12 anos ali. Esse prédio está perto também, muito perto. Aqui a Luz, a estação da Luz ali parece estar refletida na ocupação, mas é um desenho no muro ali. E mais à frente aqui está o terreno da Gilo Prestes, onde o Daniel falou, e mais à frente, mais perto ali o fluxo também, está tudo nessa região. Então, como o Daniel já fez referência, também é um território em disputa. É uma disputa antiga, porque começou com a discussão lá em 2007 também do Nova Luz, que já estava naquele processo, tentativa de transformar toda aquela região num grande corredor cultural e também voltado todo para o interesse da especulação imobiliária. Esse projeto que foi ainda gestado lá na gestão do prefeito Kassab foi derrotado, com a atuação dos movimentos, da Defensoria Pública, numa articulação grande de entidades. E agora esse projeto de novo é retomado, com várias frentes. E uma das frentes é também a reintegração de posse da Rua Mauá. Então, nós estamos nesse processo de resistência, estamos dialogando também intensamente com a Prefeitura, porque os movimentos de moradia em São Paulo, não é só a Mauá hoje, que é organizada por um movimento chamado Frente de Luta por Moradia e outros movimentos que atuam também ali dentro da ocupação, mas há uma decisão muito forte do conjunto dos movimentos da cidade de não deixar essa reintegração de posse acontecer. Como está o diálogo com a atual Prefeitura? Então, o diálogo com a Prefeitura está na seguinte direção, nessa questão da Mauá. Em junho, a Prefeitura, que houve um depósito na gestão anterior do então Prefeito Haddad, para falar das gestões, houve um depósito de R$ 12 milhões para fazer a desapropriação do prédio. Mas teve um problema com a perícia desse prédio, um absurdo com o prédio, que a avaliação desse prédio, vocês têm uma ideia desse imóvel, chega hoje a quase R$ 25 milhões. Então, a Prefeitura depositou... Muito acima do que... Muito acima, a gente tem uma avaliação, estamos questionando essa perícia, essa avaliação, e impossível uma desapropriação nesse valor. O depósito foi feito. Em junho, houve uma manifestação da Coab, para suspender, desistir dessa desapropriação, em função do valor da avaliação, e retirar o depósito. O proprietário propôs um acordo, uma audiência de conciliação, mas a Prefeitura disse que não faria essa conciliação em função do valor. Houve uma reação do movimento, uma mobilização dos movimentos de moradia. A Prefeitura retomou essa negociação com o proprietário nesse momento, mas o problema é o seguinte, que esse processo tem duas questões aí. tem a ação de desapropriação, que a Prefeitura está tentando retomar a negociação através da Secretaria Municipal de Habitação, e os movimentos estão acompanhando intensamente esse processo, o Ministério Público, a Defensoria Pública também, mas há também uma ação de reintegração de posse. São duas ações judiciais. Do ponto de vista jurídico, é complexo, e a ação de reintegração de posse está correndo a todo vapor. Existe uma sentença na 26ª Vara Civil do Fórum João Mendes mandando fazer a reintegração de posse. Inclusive, em um cumprimento provisório de sentença, antecipando uma decisão judicial que poderia demorar um pouco mais, mas houve uma decisão do juiz para cumprir. Inclusive, o juiz disse que, em uma entrevista da Pula de São Paulo, que não vai fazer justiça com o chapéu alheio, sendo que esse imóvel tem uma dívida bastante alta de IPTU, mas a gente está nesse processo também de pressão e de atuação no Judiciário para ver se a gente consegue suspender a ação de reintegração de posse. De qualquer forma, dia 5 de setembro, agora, tem uma audiência no batalhão da Polícia Militar para agendar a data da reintegração. A audiência no sétimo batalhão da Angélica foi agendada para o dia 25 de agosto, só que ela foi suspensa e foi reagendada para o dia 5 de setembro. E, se não houver nenhuma alteração de percurso nesse processo, a reintegração vai ser agendada no dia 5 de setembro. Só que os movimentos já falaram que não vão aceitar essa reintegração de posse de jeito nenhum. Então, vai haver resistência e o risco de repetir um confronto, como aconteceu em 2014, aqui em São Paulo, naquela reintegração de posse. Não sei se vocês lembram, ali na Avenida São João, que generalizou o confronto, é bastante grande porque há uma decisão já muito firme dos movimentos de não aceitar essa reintegração. A gente fez, está todas as quartas-feiras, assim como a Eulina está fazendo esse convite, a gente quer fazer também esse convite para vocês aqui, para conhecer, para quem não conhece, muita gente aqui já conhece, a Rua Mauá. Todas as quartas-feiras, às 19h, nós estamos fazendo as assembleias lá e acho que essa solidariedade nós também estamos fazendo uma campanha, chamada Fica Mauá, que está com abaixo assinado aí no Facebook. Então, a gente pede para todo mundo não só assinar a campanha, essa campanha de assinaturas, como também ajudar a divulgar nas redes sociais, porque, nesse momento, a gente conta com o apoio das mídias sociais para poder fortalecer esse processo de resistência e não aceitar de jeito nenhum que a reintegração de posse, nessa esteira da agenda da especulação imobiliária, aconteça a reintegração de posse de uma ocupação que já está ali há mais de 10 anos e numa área, num prédio que estava totalmente degradado e foi totalmente recuperado, pintado, organizado pelo movimento de moradia e, nesse momento, sofre nessa ameaça concreta de reintegração de posse. É evidente que nós estamos buscando todos os meios, fazendo na Prefeitura e também no Judiciário, mas, se não houver nenhuma alteração de percurso, há um risco real, concreto, da reintegração de posse ser agendada no dia 5 de setembro. A gente também queria passar um vídeo, tem um vídeo bem curtinho, de um minuto, pode passar? Claro, claro. É uma fala da NET, não sei se alguém conhece a Ivanete, que é a coordenadora lá da ocupação. E a gente pede aí que todo mundo divulgue esse vídeo também e a solidariedade aí, a luta e a resistência dessa ocupação que simboliza, de uma certa forma, todas as ocupações no centro de São Paulo. Quem não luta? Quem não luta? Quem não luta? Quem não luta? E a pior luta é aquela que não se faz. Estamos aqui na comunidade Mauá, numa assembleia, porque recebemos uma ordem de reintegração de posse, que é até 60 dias para desocupar. O juiz que deu essa sentença violou todos os direitos. Existe um depósito em juiz no valor de R$ 12,7 milhões para aquisição desse móvel. Existe um processo de desapropriação em andamento. O perito supervalorizou o imóvel no valor de R$ 25 milhões. O proprietário pediu R$ 18 milhões. E aí nós estamos aqui sugerindo que suspenda a reintegração de posse, que arrume um outro perito para contrapor este perito que avaliou sem entrar no imóvel e nós não queremos sair sem o direito nosso à moradia. Nós estamos aqui há dez anos, dez anos dando a função social a este imóvel aqui. Existe uma dívida de IPTU no valor de R$ 5 milhões, que deveria estar no cofre para evitar que outras ações, como a nossa necessidade foi obrigada a fazer com este imóvel aqui. Então, queremos moradia digna, com qualidade de vida. Queremos a reforma deste imóvel aqui. E vamos continuar na luta. Quem não luta? Quem não luta? Quem não luta? Quem não luta? A pior luta é aquela que não se faz. Estamos juntos. Boa! Você falou alguma coisa, Edito, super importante e que me leva a uma conversa que a gente estava tendo hoje aqui. Você percebeu que, desde 2013 para cá, desde as manifestações de 2013 principalmente, mas da Copa do Mundo sobretudo, você viu uma radicalização do uso da polícia como único mediador entre o Estado e os movimentos. Eu queria que você falasse sobre esse processo, como ele se deu na prática. Porque você começou a sua luta em 1982, no final da ditadura. E como você vê esse processo de intensificação da força policial como a única intermediação entre o Estado e o movimento de moradia? O que a gente vive nesse momento, vamos dizer assim, é período de violência. é o fim, vamos dizer assim, do politicamente correto e a emergência do ódio, podemos dizer, nesse momento que nós estamos vivendo na nossa sociedade, e uma polarização muito grande. Esse processo todo, que está presente nessa conjuntura, trouxe para nós também, na outra ponta, um problema muito grave, que é que nós estamos chamando de, praticamente, a extinção dos processos de mediação. O papel do Estado como mediador, o papel do Judiciário como mediador, praticamente desapareceu nessa relação. E o que sobra dessa relação é o conflito. Quando você não tem mediação, a emergência do conflito, das tensões, elas vão se alargando, vão aumentando cada vez mais. E esse processo, na minha opinião, vem se intensificando, especialmente a partir das manifestações de 2013, quando as manifestações não eram por 20 centavos. lembra todo o processo de luta e de manifestação. Parte desse processo, inclusive, foi capturado, vamos dizer assim, pela agenda da direita, podemos até dizer. Mas, esse processo de acúmulo, de resistência e de conflito, trouxe também um intenso processo de criminalização, que a gente podia dizer assim, das lutas sociais e das lutas populares dos processos de resistência. seja nos processos de luta direta dos movimentos, tem uma organização chamada Artigo 19, que está trazendo um relatório, faz um relatório extremamente importante, se alguém já ouviu falar do Artigo 19, falando sobre esse processo, como tem sido pesada, vamos dizer assim, a mão do Estado, nesse processo de criminalização das manifestações, das mobilizações, inclusive com a utilização de armamentos, entre aspas, não letais. Mas, a gente viu aí muita gente, não só jornalistas, ficando cegos nas manifestações, perdendo a visão, mas estudantes e outras pessoas sofrendo intensa violência com o uso de bala de borracha, intensificação também de uso de bombas e todo o aparato, vamos dizer assim, de repressão, as lutas sociais, se intensificou muito e também esse processo se repetiu, vamos dizer assim, e se replicou também nos conflitos de luta pela terra na cidade, especialmente nos processos de reintegração de posse, mas também na ação da polícia na periferia, por exemplo, no ataque da juventude. Então, essa agenda da violência e da repressão dentro desse Estado, que nós estamos chamando, inclusive, de Estado de exceção, ele tem se intensificado de uma maneira muito forte nesse momento. Então, a perda do espaço de mediação, do espaço de diálogo e de construção de alternativa, aumenta as situações de conflito. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo e essa é a situação, vamos dizer assim, que nós estamos vivendo nesse momento, com intenso processo de violência nas desocupações, não tem muitas vezes interlocução com o Estado e o que sobra muitas vezes é o confronto entre as pessoas que são vítimas desse processo, dessa integração de posse e a polícia. O que nos leva de volta à Cracolândia também. A gente falou disso, você acabou de falar disso, como que a polícia se tornou de novo a força prioritária de mão do Estado na Cracolândia. Mas tem outro lado disso, tentando ver um lado positivo no que está acontecendo, que me parece que o excesso de força que o Estado está colocando lá também está implicando em mais articulação civil em defesa da Cracolândia. Eu vejo que tem cada vez mais pessoas aparentemente preocupadas com o assunto, uma coesão de movimentos e de pessoas que estão conectando cada vez mais a Cracolândia a uma questão de direitos humanos e de uma visão de problema de redução de dano de uma forma um pouco mais ampla. Você identifica isso de dentro da Cracolândia? Você sente que há uma mudança de percepção e de mais preocupação com a situação de direitos humanos na Cracolândia após a intensificação da repressão lá dentro? É, sem dúvida, quando a gente vê que o bagulho estoura, a gente tem a contrarreação que você está colocando. Realmente, desde que o João Dória realmente assumiu, teve um recrudescimento da violência na Cracolândia. A polícia, acho que, às vezes, não precisa de uma ordem. Quando o cara que está na ponta sente que tem um respaldo, vê aquele discurso agressivo do gestor público, ele já se sente muito mais à vontade. Então, você teve um recrudescimento da violência ali no primeiro semestre, que a gente documentou e tentou denunciar, mas a gente via que não tinha tanto apelo, até que teve aquela operação mesmo. Então, ali você deixou muito clara a violência e teve uma reação popular. A gente sentiu, assim, foi ali que, por exemplo, o movimento cresceu muito. A página, sei lá, cresceu 100% em uma semana, que começaram a se aglutinar o Ministério Público. O Ministério Público, a gente tinha tentado provocar de várias formas ali, que agora tem que fazer alguma coisa. E agora a gente vê... E essa mobilização vem crescendo até esse relatório, por exemplo, que solta o CREMESC, o Conselho de Psicologia, o Ministério Público e a Defensoria soltaram na terça-feira, criticando toda a política, dizendo que essa política que está sendo feita não visa as pessoas, é ineficaz nas palavras deles mesmos. Sim, então, assim, tem isso, mas, ao mesmo tempo, às vezes a gente sente também um pouco de anestesia, porque, depois da operação de maio, a ação da polícia tem sido ainda mais violenta que na primeira metade do ano, cotidianamente mais violenta, e a gente sente dificuldade de levar isso para o público, para pautar essa... A pauta já é esvazia pelo excesso de outras. Pelo excesso. E acho que eu queria fazer alguns links com algumas coisas ali que o Dito coloca. E, assim, quando eu falo de pautar, porque é isso, uma das grandes ações da Craco resiste é a gente tentar pautar o debate público, seja nos meios de comunicação tradicionais, seja nos meios alternativos a gente está se colocando, seja a gente colocando direto, porque a gente tem essa disputa simbólica. Então, assim, por exemplo, quando foi feita a operação na Cracolândia, um mês antes, houve uma preparação midiática ali. Você começou a mostrar reportagem, a Polícia Civil vazou as imagens de um rapaz que assaltava ali perto do fluxo. Então, dizia que aqui é lugar de bandido, aqui é lugar de bandido, para você ir criando essa narrativa, a narrativa que agora a gente está sofrendo também da criminalização direta, a ponto do prefeito, num vídeo de rede social, dizer que a Craco resiste e distribui crack na Cracolândia. Ele disse isso sobre Craco resiste? Ele disse isso. Eu não sabia. Naquele programete que ele tem na internet, ele disse que a gente distribui crack na Cracolândia. E, assim, eu acho que, continuando com os links ali, essa questão da criminalização e acho que do território, a gente vê que o nosso link, a gente está no mesmo processo, por exemplo, da favela do Moinho. O Moinho, se vocês lembrarem também, nesse processo, quando, em maio, essas reportagens iam sendo feitas, ele preparando a ação, que era a Polícia Civil soltando imagens que eles tinham acumulado, sei lá, milianos e tudo, para justificar ali, criar aquela imagem ali, ali é um lugar de concentração de bandido, você começava a dizer, mas a chefia do tráfico fica no Moinho. E, no Moinho, a gente tem sentido um recrudescimento da violência lá também. Então, isso não está estourando ainda na pauta. Eu sinto o mesmo processo. A gente vê a coisa crescendo e, como ainda não teve um episódio hiper-violento lá, a coisa não vai para o debate público e não mobiliza esses atores institucionais, não mobiliza... Quer dizer, parece que, por um lado, é bom essa ação, essa contra-ação, mas, às vezes, parece que ela vem tarde, ela vem quando... Reativa, na verdade. É muito reativa. E o Moinho está nesse processo, ele está no centro do processo de especulação. A gente tem que lembrar, por exemplo, essa operação que a gente teve agora, ela é muito parecida com a de 2012, com o Kassab. O Kassab é o mesmo processo. Você tira o fluxo e depois você vem com o trator derrubando os cortiços. E o Kassab também foi o cara que tentou implodir o Moinho. É a reedição do projeto. Então, tem essas ocupações que estão ali. Acho que a Mauá agora é a bola da vez, mas temos outras ali na região que estão em risco. E a gente vê que também tem esse processo de criminalização e de justificação de ações cada vez mais violentas contra o Moinho. E, se a gente pensar, acho que do Moinho para o fluxo, a gente tem um quilômetro do fluxo para Mauá, a gente tem talvez mais ou menos isso ou outro. Então, é um raio de dois quilômetros. É o mesmo território, como a gente estava falando. E acho que, para a gente, queria marcar isso. É especialmente importante essa disputa de narrativa. As narrativas que vão sendo construídas e a criminalização, acho que é uma das grandes delas, é a desqualificação, de você não fazer um debate. Então, a gente não vai discutir um projeto de redução de danos ou não redução de danos. A gente vai discutir assim, não, esses aqui são os bandidos e aqui está a polícia. Vou colocar até um vídeo, esqueci de passar no começo, mas acho ótimo que você já colocou. E queria que você comentasse, depois a gente abre para todo mundo conversar. É quase um jabá porque foi do meu veículo que a gente fez esse vídeo, mas não estou falando, não. É o Carl Hartz, quando veio para o Brasil, a gente fez uma reportagem com ele. Esse é um trecho curto de um mini-doc que a gente fez, que ele fala sobre a Crackolandia. . Crackolandia, que é um TV series. . . . . . Um, you should know, I really don't like that name, because what we do with that name is that we are creating the narrative, and we are, the language is so important, and we are showing the society how to vilify specific groups of people, and I haven't been to Crackolandia here in Sao Paulo, but I have in Rio, I've been to a few of the sites, and as I said earlier, there is many more things that go on there than crack, and crack is a small sort of percentage of what happens there, and I, and I think that it has the term Crackolandia, because it's sexy, and it conveys to the listener, this is the entity, these are the people that we have decided we don't like, so it, in one word, you convey so many things, and it's not even precise, but that's just like TV, and movies, it doesn't matter if it's precise or accurate, the only thing that matters is that you have a good story, and that's what we're doing with that term, so every time, what people sometimes ask me, what can I do, they say after hearing, they say, what can I do? what you can do, is whenever you hear someone use that term, tell them what they're really trying to convey, they're trying to convey a way to mark other people, to mark people that we don't like, and they shouldn't do it, everybody in this room could do that. I want to put a provocaust on you, because you have this conversation about the word, what it means, do you agree with what Carl Hart said? I think that the word is one of the most problematic things of the group, I think there is a lot of people who feel offended and everything, but there is a question for us to use this word, I think that I will try to summarize a little bit. Cracolândia, first, Cracolândia is called this community, not a place, it is a community, it is a group of people, which, as Carl Hart said and as I had already said, is much além do crack. Do crack. Well, this term, there are several questions about how it emerged, but there is a appropriation of this term for people who are there. Do you feel like to start talking about this as an identity? No, no sense, I can't go to Disneyland, but I will stay on Cracolândia. So, it is a appropriation, it is a form of appropriation. And, from the moment that there is all the support of the municipal system, in this violent process, to call it a new light, or, let's destroy it here, it will not be a Cracolândia, it will be a new light, or, this means to take all these people who are here and put other people in other places, we will say, no, this here will be a Cracolândia, a Cracolândia will resist. In this sense, as people will resist. I think that when we put this symbol here, the hands of them, it is this, it is this community that we are resisting together. Of course, I think it is a little pertinent the way he puts it, but I think that, when you go to the nuance of our disputation that we are having here, I think that the dispute is this, it is between the Cracolândia, or, these people who are there, who live there and are there for various reasons. I think that it is interesting that shock, I think I am one of the biggest defenders, the Cracolândia is one of the biggest defenders of this. Of the Cracolândia. Of the Cracolândia. Of the Cracolândia, because I think that when we come here, it is the invisibility, because I think it takes the invisibility and lifts the debates that are important to be made. The Cracolândia is the most important. It is, we will discuss the drugs in a perspective that is not moralistic, because if it was the Maconhalândia, maybe it was even descolated, it could be in the Vila Madalena, but the Cracolândia is complicated. So, we will start discussing things, but we will take this shock to get rid of this invisibility, to understand what happens in this population. Another thing, when you were talking about the population invisibility, 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 invisibility. I have a problem with these words. I am also with difficulty. This population invisibility, we would think that there is 70%, 80% of people egressive from the system of the Cracolândia. That's another important thing. So, if a person is out of the system of the Cracolândia, who has 8, 10 years in the trade, has a child who doesn't know his face, has a wife who doesn't know his face, has a wife who doesn't want to see him, has a family who doesn't want to know him, has a family who doesn't want to know him, the market of work is closed, so, never more friends, if he wants to go back to the crime. So, where does this person go? So, regardless of whether she uses Crac or not uses, she goes to Cracolândia. So, it's the invisible of the invisible. And, sometimes, people who are in a situation where they... I think that the justice in Brazil is so kafkanian, that, sometimes, they think they always have a mania to think that they are always devendo to the justice. Oh, I can't be caught on the police, or I can be caught on the police. And, sometimes, one day, they take a picture and discover that they don't have anything. So... So, there is this auto-stigma, that they think that the police are behind them. That they think that they are going to do something. And they don't have them to do something. And they don't have them to do something. So, I think that this is the shock of the people, that we are discussing what is this, we are discussing what is the reduction of damage. Because it's this, the John Doria started with this talk to say that we were going to distribute Crac, because he said that we were going to distribute Cachimbo and not to color. So, I said that we were going to distribute Crac, which is the same thing, and not to distribute Crac. But, the president, I really didn't know that he had said this about the Crac Resist. To say that we distribute Crac is really of a... It's a dishonestity total. It's a dishonestity total. It's a criminalization. It's a criminalization. It's a criminalization. So, we reivindicamos this, because it's it, we are together with those who are marginalized, who are already used to be marginalized, that they can't show you a face, or you can show you a face, or you can show you a face, you can say that the police are going to beat you and you live in Cracolândia. It's not going to be. So, I think it's more or less in this sense that we're indicated that Craco resiste. I have many questions, but I prefer to open it for you para a gente ter o máximo de tempo possível para o público participar. Então, alguém quer entrar na conversa? Alguém tem uma dúvida? Vem você primeiro. Depois a gente começa a fazer a... Ele. Boa noite. Boa noite a todos. Eu gostaria de entrar na conversa pela fala do DIP. Na questão da intolerância. Em seguida, eu gostaria de fazer três... Vou colocar uma pergunta para a mesa, para os três. Essa questão da intolerância... O Daniel falou algo também sobre quem... Quando o gestor se sente respaldado, o coronel de polícia, o... Enfim, o pau-mandado, como costumamos dizer, ele se sente o tal quando ele sabe que o seu superior o apoia. No período da ditadura militar, eu tenho 60 anos, posso falar disso rapidamente, Era comum um sargento da PM, um cabo, chutar a marmita de alguém e, quando esse alguém reclamava, ele dizia assim, O que você quer? Eu só estou te dando uns tapas e eu podia te matar. Porque ele tinha respaldo. E, hoje, o abuso de poder caminha nessa mesma direção, nessa mesma ótica. E o que nós estamos vendo no Brasil é algo que eu nunca imaginei ver. Nós temos hoje um presidente vendendo o Brasil, vendendo a Amazônia, fora do Brasil. Num passado bem próximo, as pessoas batiam panelas por 20 centavos de aumento de uma passagem de ônibus. E, hoje, o despalteiro que está rolando, as pessoas parecem não se indignarem. Ouvindo vocês, ouvindo a Maria, eu não. E, sobre a Cracolândia, sobre as pessoas, os moradores de rua, eu fico imaginando que nós podemos fazer muito mais do que fazemos. Sei que é possível um pouco mais de atitude, em termos de solidariedade. Quanto ao dito e ao pessoal da mesa, eu gostaria de fazer a seguinte reflexão, de pedir que vocês comentassem. Raquel Raunic e Nabil Banduk fez um estudo sobre a especulação imobiliária, essa coisa do entorno e as periferias. levando em consideração o transporte público, que é uma forma de opressão maldita e que pouco se comenta. As pessoas são pisoteadas dentro dos trens, dentro dos ônibus. E, ainda assim, eles não têm... Eu vou ter que ser chato. Vou pedir para você ser mais breve na pergunta, para a gente poder falar com todo mundo. Vamos lá. É isso mesmo. Então, eu gostaria que vocês comentassem o seguinte. É possível, além do Itaú, além desse espaço cultural, que eu parabenizo desde já, levar essa discussão para as periferias, para os meios que possam formar opinião, para que melhor se conheça o que está acontecendo. porque eu percebo aqui que, mesmo entre vocês, que são pessoas ativas, vocês não têm um profundo conhecimento do que está acontecendo pontualmente. Então, muito obrigado. Espero que vocês respondam. Legal. Deixa eu pegar mais uma pergunta para a gente fazer duas em duas. Qual o seu nome? Desculpe. Pedro. 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 Oi, boa noite. Meu nome é Vitor, sou estudante de arquitetura. E é curioso que, hoje de manhã, a gente fez uma visita a uma ocupação no bem extremo Zona Sul, Zona Sul, assim, Jardim da União. E essa fala que você deu da justificativa do rodoanel de contenção da expansão da mancha urbana é realmente um discurso, assim, totalmente desconexo da realidade. Nessa ocupação que a gente visitou, tem bem o limite do fim da futura linha, da expansão da linha do trem, se não me engano, da linha 15. E é engraçado que, bem no recorte do terreno da última estação para dentro da linha do trem não está ocupado e, para fora, já tem uma ocupação mais consolidada. E, engraçado que a gente estava em uma área mais alta, até onde o horizonte alcançava, a gente estava vendo que a ocupação mais consolidada de alvenaria estava surgindo perto da Guarapiranga, bem mais para baixo. E é totalmente desconexo esse discurso dos chamados gestores com a realidade. Eu queria comentar mais isso, trazer esse exemplo, que o discurso está bem longe da realidade mesmo. Vou pedir para vocês comentarem e daqui a pouco posso para você. Tito, você quer começar? Acho que foi um pouco mais direcionado a você essa segunda e a primeira também. Na verdade, acho que, rapidamente, só para dizer que, em relação ao tema da moradia, da situação da moradia, a gente até comentava um pouco antes que, com a crise, a gente percebeu o seguinte, que, no processo de ocupação, as ocupações em São Paulo, a cidade foi feita... O Estado, em geral, não tem escala de produção de habitação. Nem o Estado, nem o município, nem o governo federal falam uma coisa e mentem claramente, se abertamente, falam que fazem tantas unidades habitacionais e é muito menos do que fazem, colocam no plano de meta e depois não constroem. E as casas são feitas pela mão do povo. O que a gente percebia, alguns anos atrás, é que, geralmente, quando surgiu a ocupação, rapidamente as pessoas já faziam a casa de alvenaria. Nos últimos dois anos, podemos dizer, a gente tem percebido que os processos de ocupação têm sido intensos, mas o que a gente está vendo é um pouco isso. Então, eu poderia mostrar duas fotos? Uma foto de trás? Essa é uma ocupação também lá no extremo sul, na região do Grajaú. Por isso que eu até perguntei, ali perto de onde está construída aquela estação do Varginha, que não saiu também, está tudo lá, os esqueletos. Essa é uma ocupação chamada Ocupação Porto Velho. É agora isso. É essa aí, pode deixar, no Grajaú, lá no Porto de Areia, no fim da Zona Sul de São Paulo. E a gente está acompanhando essa ocupação. E olha só, as pessoas estão fazendo casa de papelão, de pedaço de madeira. Essa é a forma da expansão. E, se você for na região oeste, é a mesma coisa. Em qualquer região da cidade, é a mesma cara. Esse processo está mostrando o seguinte, que se a periferia já era pobre, essa pobreza, esse grau de degradação e de precariedade aumentou substancialmente. Então, esse é um dado visível. E, como a gente vai enfrentar isso, não sei. Esse aqui é o extremo sul de São Paulo. Esse é o extremo sul, o Grajaú, região lá que é a Ocupação Porto Velho, perto do Porto de Areia, distrito do Grajaú, ao lado do distrito de Parelheiros, extremo sul da cidade, de São Paulo. Então, essa é a situação. E as ocupações acontecendo. Você vai lá, todo dia, desse jeito que o processo está indo, essa área de ocupação. E, em relação a essa questão que o Pedro levanta, a gente vive uma situação de polarização absurda. A gente ainda não sabe para onde nós vamos. Estava comentando, inclusive, um pouco antes, porque eu entendo. Quem está falando isso muito também é a professora Hermínia Maricato, que nós fechamos um ciclo. Acho que entre a constituinte de 88 e o momento que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo o encerramento de um ciclo da democracia. E nós não sabemos exatamente para onde nós estamos indo. Então, o que vai acontecer, nós não sabemos. Tem gente que faz com que esse ciclo se esteja até 2018. Para mim, ele se encerrou agora. E nós temos que investir cada vez mais nos processos de diálogo, de formação, nas mídias alternativas. O caminho é esse, não tem outro. E nós vamos ter que construir novos caminhos. Há um desgaste. Os partidos políticos, os modelos de representação, não nos representam mais. E nós temos que achar outros caminhos nessa nova agenda que nós vamos construir. E esse processo nós vamos ter que descobrir. E aqui, acho que nós estamos tentando fazer isso. Uma dúvida que o Pedro tinha colocado, eu queria escutar a Maria e o Daniel, se eles tiverem algo para contribuir. se eu entendi bem, é como esse debate pode ser levado para as periferias também. Eu, pessoalmente, como um leigo mesmo, sinto que esse debate está acontecendo intensamente na periferia também. Os coletivos culturais estão fazendo isso. Aliás, há muito mais tempo do que o centro retomou o diálogo político. Mas eu queria passar para quem está na ponta mesmo, porque eu sou um mero observador. Bem, eu acho que esse debate, ele já começou há muito tempo realmente nas periferias. Essas discussões em relação de droga, em relação de abandono social, falta de políticas públicas, você entra dentro de uma favela, tem o dia em que um grupo se reúne, discute, muito estudante se envolvendo nessa história, saindo das universidades, e chegando até a periferia, colocando realmente o pé no chão e querendo conhecer, querendo participar. Agora, em relação... O centro, ele agora que está começando, na região central, porque na periferia, isso daí já vem de muito, muito tempo. As pessoas buscando esse conhecimento, buscando essa ajuda, gritando mesmo para o socorro. Em relação das ONGs, que existe uma certa... E eu acho que isso falta muito, principalmente na região central, uma rede mais... mais de conhecimento, de quem é a ONG que está aqui, com aquela que está ali, qual é o discurso que ela está tendo, se é com moradia, se é com morador de rua, se é com a Cracolândia, se é com a saúde. Eu acho que isso realmente está faltando, mas não na periferia, está faltando no centro de São Paulo. Essas discussões. medo das pessoas se organizarem, irem para uma escola, uma garagem de um prédio e a comunidade começar a participar mesmo. E eu estou muito feliz hoje de saber que um espaço desse abre todo esse espaço de discussão, que é o envolvimento da sociedade por uma sociedade mais justa e melhor, uma vida melhor para todo mundo. Antes de passar a palavra para o Daniel, eu só queria fazer um comentário sobre isso. Tem uma ação educativa, a Lina lembrou, a ação educativa é aquela organização que tem ali no centro de São Paulo, perto do Instituto Polis, o Araújo. Eles têm uma agenda que montaram chamada Agenda Cultural da Periferia. Vocês já viram um caderninho que coloca todos os coletivos culturais que estão se reunindo. Vale a pena conhecer, porque tem uma série. Na minha região, por exemplo, lá no Ipiranga, é o coletivo Peripo Atividade, que se reúne lá e a gente participa. Então, esses coletivos estão brotando para todo lado. Bom, acho que na Craco, acho que tem uma coisa que a gente tenta se pautar, manter como um princípio mesmo nosso, às vezes evitar de falar muito sobre e tentar falar com, falar junto. E acho que talvez a gente não entende muito bem, a periferia talvez esteja faltando um pouco, ir lá e a gente ver o que está acontecendo. E, bom, estou falando isso também porque hoje eu trouxe aqui um amigo aqui, o Fábio, que acho que tem mais experiência de carne do que a Colândia, do que a rua, do que eu, sem dúvida. E, bom, sei lá, eu gostaria que ele tivesse aí também um pouquinho, um espacinho para falar, para comentar o que a gente falou tanto aqui. Fábio. Eu vou começar, cara, trabalhando com pessoas em vulnerabilidade social, com morador de rua, dependente químico, a mãe abandonada, a criança jogada. É essa a história que foi forte para o Castelinho, e não a do crime ou a da Maria Olina. A veia, a sensibilidade, foi por aí. É pela vida restaurada que passou por aqui. É essa história que é forte, que é importante de ser mostrada. Palavras de Maria Olina numa entrevista que ela deu para a Ocas. Eu saí de momentos de invisibilidade justamente nesse lugar. Eu passei, nos últimos quatro anos que antecedem, em 2017, eu emergi, sub-emergi, me infurnei na Cracolândia de uma forma aterradora, avassaladora. Em alguns momentos, minha invisibilidade deixou de acontecer por causa do Castelinho. Obrigado, cara. Obrigado. Eu, no início desse ano, opto por uma internação voluntária, mas que acaba se tornando compulsória. E a discussão está muito louca, porque você vai para um sistema medicalocêntrico e medicamentoso. Ponto. Simples assim. Não se olham singularidades, particularidades, demandas. Se coloca todo mundo... Tem que ficar em pé. Se coloca todo mundo na mesma caixa, no mesmo jugo. E vamos lá. Eu poderia me estender um pouco falando sobre sobrevivência em Cracolândia, enfim, mas acho que o mote não é esse, é da invisibilidade. E eu vou pontuar, muito rápido, para não atrapalhar o cronograma, eu vou pontuar uma invisibilidade que eu sinto agora na pele, que é pouquíssimo abordada e pensada, que é a invisibilidade de sujeitos poucos que conseguem passar pela tormenta de um processo de internação, porque ele é tortuoso, ele é atormentador, justamente em vista da lógica que se usa no que se diz terapia, e eu saio, eu saio dia 20 de julho, e não existem fatos, isso é fato e contrafato, não há elucubrações nem teorias, e não existem ações públicas, e não existem ferramentas, subsídios e respaldos para que esse sujeito, no caso, eu, que vos falo, tenha possibilidade remota de sequer pensar em reinserção e ressocialização, que é o termo que eu odeio, esse papo de re-inserir, ressocializar, mas, enfim. E aí vai um pouco no que o Daniel abordou, implicitamente, parece que é uma lógica, é uma lógica do processo de internação em massa, percebeu-se uma mina de rios de dinheiro, correm rios, a porta giratória, o cara, eu conheci companheiros que passaram por 30, 40 internações, institucionaliza, e se institucionaliza alguém que já vem de uma vida institucionalizada, no período das ações policiais, eu vi muita gente indo para a comunidade onde eu estava por não ter segurança, mas de permanecer na rua, era a única opção desse cara, ele não tinha para onde ir, então ele aceitou essa proposta. E eu saio dessa internação e vamos para a vida como ela é. O poder público que me vende essas possibilidades durante o período de internação, ele é inapto, ele é ineficaz, ele é inexistente. Fato, eu, sem falsa modéstia, acredito que eu seja uma exceção à regra, mas 99% desses sujeitos que conseguem chegar nessa etapa que é extremamente difícil de se chegar, eles fatalmente retornam ao círculo vicioso, viciante e degradante que parece, ao que me parece ontem, ontem o nosso amado e zeloso João Doria, ele estava na Mauri Júnior, não sei se alguém assistiu por um acaso, e eu achei um absurdo se aventar a possibilidade de uma campanha presidencial para esse cara. E ele aventa essa possibilidade e aventa essa possibilidade com furor. E a Mauri Júnior usou um termo que eu acho absurdo, de dar um clamor nacional por você. Porra, cara, eu estava na coletiva de imprensa onde se apresentou o relatório dos hospitais que foram conveniados pela Prefeitura de São Paulo para essas internações truculentas e compulsórias. Existem hospitais que não estavam abertos, que a ambulância, o veículo chegava e o hospital não estava aberto para receber essas pessoas. E aí, para finalizar tudo isso, e aí, Helena, brilhante, só falo agora, foi brilhante, onde se coloca o sujeito, o centro dessa questão, que é o usuário, porque a Cracolândia, na verdade, é só o gargalo de diversas mazelas sociais que existem muito antes da Cracolândia. Aquela região sempre foi uma região de segregação, desde a época da rodoviária e veio o BAC antes do Crac, enfim. Mas, muito se fala, eu estou há umas duas, três semanas participando de eventos como esses, em mesas, em debates, em simpósios, e não se ouve. E foi o que aconteceu na terça-feira. O poder público reunido estava o cara que controla, que coordena o recomeço. estavam diversas instâncias de controle, que é essa palavra que eu acho, governamental, e você não viu, e isso acontece na periferia, o empoderamento desse sujeito. Por quê? É uma resposta que eu vou ter que trilhar um caminho para responder. Mas, lendo engano, quem acredita que o grande problema da Cracolândia é o crack, lendo engano, você falou no número de 15% de álcool, acho que foi você que falou. Eu, com conhecimento de causa, eu bato em 50%, 60%, boa parte, metade ou a maioria não faz uso do crack, é do álcool, e aí a discussão já volta há 200 anos atrás. É muito mais simples colocar o crack como pano de fundo. Você tem a problemática da rua, do imigrante, do imigrante, da prostituição, do menor abandonado, do pai de família que perdeu emprego, e isso tudo se coloca nesse modelo de estigmatizar, de estereotipar o crackudo. É isso. Eu tinha muita coisa para falar, mas eu não vou tomar mais tempo de vocês. Perdão, perdão a organização. A gente só tem a agradecer. Eu vou fazer um jabazinho. Eu estou com a Ocas aqui. A Ocas é uma ONG, é uma revista que é vendida por pessoas em situação de exclusão ou segregação nas ruas de São Paulo e no Rio. Essa é a última edição. O céu está na capa e, muito mais importante, o novo Castelinho, com a entrevista da Eulina. Ao final do evento, eu estou em uma mesa ali. Se puderem contribuir com a causa e com o vendedor que vos fala. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, Fabio. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado por você, cara. Mais uma pergunta, gente. Você está com a referência da mão já. Meu nome é Vanessa. Eu estou fazendo mestrado em Políticas Públicas e estou falando sobre o impacto das bicicletas na cidade de São Paulo e o sistema cicloviário. O que a gente percebe é que esse processo, todos os processos, vem desde a época lá de trás, da questão da... Quando acabou a escravidão, aí tem a questão de não ter a moradia, aí vem a questão do morador de rua, aí vem a questão das drogas, que é um problema já secular. E, nesse momento agora, como você até falou, a gente está vivendo um processo de encerramento da questão da parte democrática. Então, a gente está vivendo, não só no Brasil, mundialmente falando, o crescimento da questão do capital financeiro, da questão imobiliária, o avanço daqueles 1% que detêm toda a riqueza. e, nesse sentido, eles usam armas, que é a gentilificação, que é a parte higienista. O que eu queria dizer é o seguinte, a pergunta que eu ia fazer é sobre... Com o advento da internet, a gente começou a ter um pouco mais de movimento, participação da sociedade civil, etc. A Cracolândia, eu não consigo ver, porque é um pouco mais de duas décadas, não sei. Aqui tem a Cracolândia, mais ou menos, três décadas. Uns 30 anos. Mas a questão da moradia é mais tempo e do morador de rua é mais tempo e vocês também viveram outros processos anteriores. Eu queria saber, no sentido de... Se vocês sentem diferença da movimentação da sociedade civil lá atrás e a de hoje e sobre o estigma que a gente tem, porque a gente, por exemplo, o ciclista é encarado como o chato, o de esquerda, ou então, sei lá, o morador de rua é como se fosse porque ele é vagabundo e o sem-teto é... Eu tenho um estigma que a sociedade julga e, nesse sentido, o Estado pega esses atores e usa esses atores para manipular e vender uma imagem para a sociedade civil. Olha, eles são assim. Então, eu só queria jogar isso para vocês. vou pegar mais uma para a gente fazer mais uma. Você está ali? Está você. De lá. A minha pergunta é para cada um, para o dito, começando, é, com relação à gentrificação e todo esse processo que vem vindo apassaladoramente sobre a questão de moradia popular, essas políticas descontinuadas, tanto em programas de Estado como em outros. O que nós, sociedade civil, podemos fazer para auxiliar a que os juízes não atuem de maneira leniente ou declaradamente corrupta? Eles estão associados a um processo muito forte de gentrificação e especulação imobiliária e a minha pergunta é o que nós, como sociedade civil, podemos fazer diante de liminárias porque os juízes têm nome e sobrenome e a gente pode fazer alguma coisa, imagino eu, mas se você puder nos dizer. Para o Daniel Melo, a minha pergunta é, com relação à turbulência policial que a gente tem assistido nessa região, muito grave, aliás, inclusive sobre o Moinho, recentemente a gente teve o assassinato, tortura e assassinato do Leandro, que é um rapaz que não tinha antecedentes criminais e a gente sabe, quem conhece o Moinho sabe o dia a dia como tem sido cada vez mais grave. A minha pergunta para você é, o que nós podemos fazer? Eu sinto que quando a gente está presente, a sociedade civil chega, eles recruderam, eles param, eles arregulam, e fecem. A minha pergunta é, como nós podemos contribuir também para que isso não seja tão cruel como tem sido? Entendeu? A nossa presença. Para a Maria Lina Riosenbeck, a minha pergunta é, nós que queremos auxiliar as ações do Clube de Mães do Brasil, como nós podemos contribuir? Nós sabemos que tem um grupo de amigos do Castelinho Clube de Mães que está se formando com um número de voluntários crescentes em torno das ações sociais organizadas, como que a gente pode chegar, de que forma a gente pode contribuir diretamente? Então, essas perguntas. Legal. Pode fazer alguma pergunta? Para mim, porque eu não consegui falar. Fez. O que nós podemos fazer como sociedade civil para auxiliar a que os juízes não sejam tão lenientes ou corruptos no processo de gentrificação, porque os nomes deles não são praticamente iguais. Você fala que teve a liminar, injusta, enfim, é um absurdo, mas o juiz não aparece, entendeu? É uma figura assim, uma iminência parda. Então, o que eu quero saber é o que nós podemos fazer. Hoje, um juiz, inclusive, ficou bem famoso na rede social por causa de uma sentença bem em São Paulo. Mas, começando pela sua pergunta, para eu só retomar ela, sobre o processo histórico de cada pauta e como vocês dois, principalmente, na ponta, que estão há muito tempo na luta social, vê a mudança do engajamento da sociedade civil. Mais ou menos isso, não é? A evolução da mudança, do engajamento da sociedade na luta política, dado o nosso cenário especialmente... Na luta política, social ou política? parte da... Acho que na social mesmo, não é? Então, eu acho que... A sociedade civil. Então, eu acho... E eu quero parabenizá-los, porque a sociedade, ela está tirando a venda dos olhos, está deixando de ser aquela marca que está ali, do invisível, ela está começando a ver, ela está começando a sentir e ela sabe que ela não pode ser... Eu quero dizer o seguinte, um rapaz desse, ele pratica um ato, ele vai para a justiça, ele é preso, ele paga o seu delito e volta novamente para as ruas. E a sociedade, ela se torna prisioneira dela mesma, porque ela fica entre as grades dos seus edifícios, das suas casas, sem olhar o que está acontecendo e só reclamando. E hoje, a gente sente que todos que estão aqui, é porque estão preocupados e eles querem participar, não estão querendo só o resultado que eu faça, que ele faça, que o outro faça, todos têm que participar realmente desses movimentos, no seu bairro, na sua rua, se você quer uma rua melhor, participe, se você quer um bairro melhor, que todos nós queremos, participe, uma cidade mais humana, vamos nos juntar, vamos participar, porque eu tenho certeza que a sociedade, aí vai para a pergunta dele, quando a sociedade se mobiliza, nós somos o governo, quando a sociedade se mobiliza, nós somos a união e nós fazemos a força, político, é só político, é só uma marca, mas quando a sociedade descruza os braços e vai, ela consegue, e a paixão dela não tem que ser pelo partido A ou B, tem que ser por um Brasil melhor, por todos nós, então, essa é a minha resposta para a resposta dela, para a Luísa, ela mesmo pode, porque ela é uma voluntária do Clube de Mães do Brasil hoje, então, ela mesmo pode dar os dados, como quem quiser ser voluntário, como fazer, como essa rede está se estendendo, e a gente sabe que tem muita gente se mobilizando, exatamente, para mudar essa história, gente, vocês não imaginam, dentro de um mês, o tanto de gente que se mobiliza, para poder, realmente, ver uma sociedade mais bem aconchegante, todo mundo ter direito à sua casa, à sua comida, à sua mesa posta, ter direito no bom dia, com saúde e com amor, só se faz isso quando a gente entra lá dentro e distribui para fora, não adianta vir de lá para cá, tem que sair daqui, é daqui, é daqui que se doa. gente, colem no carcelinho, nós estamos fazendo uma ação social em cada último domingo do mês, que dura o dia inteiro, com vários serviços oferecidos, troca de roupa, banho, corte de cabelo, design de sobrancelha, maquiagem, enfim, para as pessoas terem uma dignidade saírem nesse dia, assim, festejado, é um dia de muita alimentação e a gente tem coletivos que a gente quer que colem, coletivos juntos que façam toda a parte cultural, de música, enfim, acompanhando esse dia, nós terminamos normalmente com um filme, no final da tarde, que é quando escurece, a gente projeta um filme no pátio do castelinho e, ao longo do dia, nós temos uma assessoria jurídica, uma assistência de saúde, escritores de carta, muita gente não escreve, a gente faz e temos o remetente como remetente o castelinho. Estamos no processo de desenvolvimento desse projeto para que nós façamos muito mais ações, entendeu, que possam contribuir mais para a inserção do morador de rua, para um questionamento, para o encaminhamento. Então, todo mundo que quiser, a gente tem um grupo no WhatsApp de amigos do castelinho, Clube de Mais do Brasil, e, enfim, quem quiser colar, procura a gente lá na página. Muito obrigada. Agora sim, agora. Dito, eu queria que começasse pela pergunta dela sobre a questão do... Como você milita desde 82, e essa é uma pergunta superinteressante, imagino que difícil de responder. Como é que evoluiu a mudança do engajamento civil de quando você começou a militar para o que você enxerga hoje de mais relevante, mais importante? Bom, acho que é difícil fazer uma análise linear dessa questão. Primeira questão, primeira coisa é isso. E acho que é um processo, processo de mobilização na sociedade, para a gente pegar, desde a transição, vamos dizer assim, da ditadura, até o momento de hoje, a gente viveu um momento de fluxo e contra-fluxo, vamos dizer assim, de avanço e retrocesso nessa agenda das mobilizações sociais. Diria que, nesse primeiro período da análise, logo depois da ditadura, diria que, até 1989, passando pelo processo da Constituinte, houve um amplo processo tanto para derrotar, vamos dizer, a ditadura militar no Brasil, como também para implantar uma nova agenda, a partir da... Inclusive, que gerou, vamos dizer assim, que deu na luta pelas diretas, de 1985, e depois o refluxo dessa luta emergiu também o processo Constituinte de 1988 com várias pautas que nos garantiram até os dias de hoje. Nas várias áreas das políticas públicas, na área da criança e do adolescente, no direito dos idosos, vários desses direitos a gente consolidou. inclusive a função social da propriedade, aplicada ou não aplicada, podemos discutir, mas ela a gente conquistou lá na Constituição de 1988. E a gente viveu um momento depois, no período onde a gente pudesse pegar Itamar, FHC, processo de avanço com a agenda das privatizações, um momento também muito forte de reação à agenda neoliberal no Brasil, principalmente à implantação da Alca, os processos de resistência popular foram muito intensos e muito fortes. Se a gente pegasse o período Lula e Dilma, podemos dizer, a gente pode dizer que a gente viveu, pese os avanços nas políticas sociais, um momento de refluxo das lutas sociais no Brasil. A gente pode viver um refluxo da luta no campo, um refluxo e uma certa cooptação do movimento sindical, a gente pode falar isso no momento. mas, a partir de 2013, a gente vê de novo uma emergência das lutas sociais, da retomada da agenda social. Então, a gente vê esses processos acontecendo, muito associados aos processos de crise que a gente viveu no Brasil e também das crises e dos momentos políticos. Então, cada momento diz o que é o seu momento, vamos dizer assim. E eu acho que, nesse momento da crise que nós estamos vivendo, da crise econômica, política, social, tudo isso que nós já comentamos aqui, é também uma oportunidade, tanto é que nós estamos aqui. Nas crises, também, a gente constrói o novo. Então, acho que nós estamos nesse processo. E acho que há uma emergência das articulações e com intensa participação da juventude, a gente está vendo aí os meninos da Craco resistem, a Eulina já colocou aqui as várias, os coletivos periféricos. Então, estamos falando de emergência. E, na década de 1980, o professor Emir Sader escreveu um livro chamado Quando os Novos Atores Entram em Cena, falando das comunidades eclesiais de base, da teologia da libertação, falando de todo esse processo das lutas sociais no início dos anos 1980. A professora Hermínia Maricato está falando, inclusive, com o surgimento, por exemplo, do movimento do passe-livre, do MTST, dos novíssimos atores. Então, por exemplo, que rejeita, por exemplo, as pautas dos conselhos, que rejeita essa pauta do movimento como continuidade do papel e da ação do Estado. Existe uma outra agenda em curso no país, nas lutas sociais, que nos anima, que envolve não só a pauta da juventude, mas também mostrando que há um novo processo de emergência das lutas sociais no Brasil. Agora, esse processo está apenas em curso. A gente não sabe ainda qual o tamanho desse processo e se esse processo, de fato, é um processo, vamos dizer assim, de levante das massas, das mobilizações. Aparentemente, não. a gente também existe. Mas há, de fato, uma nova agenda em curso. A gente está percebendo isso. A sociedade está se movimentando nesse momento. Nós estamos no turbilhão, vamos dizer assim, nós estamos no olho do furacão da história nesse momento, eu diria. Então, é isso que eu poderia falar, não sei se concordam comigo, nesse momento. Agora, o que é avanço, o que não é avanço nesse processo, a gente podia depois refletir melhor. No ano que vem vai ser um grande medidor disso também. Exatamente. O quanto a gente é capaz de pautar uma eleição novamente. É porque a gente vive uma ambiguidade histórica e política. É porque a gente tem uma crise dos partidos e uma emergência da sociedade civil. Não sei se vocês têm esse sentimento. Porque é muito difícil a gente saber, nesse momento, o que vai acontecer lá em 2018, por exemplo. Porque pode ser que surja aí uma coisa da direita, sei lá, tipo Bolsonaro e outra coisa, mais um salvador da pátria. A gente está vendo o movimento do Dória e tudo mais. É possível que tudo isso aconteça. Mesmo que a gente nem sabe o que vai acontecer, nem sabemos se vai ter eleição em 2018. Isso que é verdade. O jeito que está aí na coisa. Então, tudo isso está colocado em uma grande incógnita na conjuntura no ponto de vista dos partidos. No ponto de vista da sociedade civil, acho que nós temos mais esperança porque nós estamos construindo esse processo. Como a gente poderia dizer, o processo tem que ser de baixo para cima e de dentro para fora. Estamos construindo esse processo. Ele está em curso. em relação ao papel do judiciário, eu queria só fazer um comentário. Tem uma pesquisa que acabou de sair da Fundação Getúlio Vargas, da professora Luciana Zafalon, você já ouviu falar que ela é ouvidora, foi ouvidora da Defensoria Pública, que está discutindo a blindagem do judiciário, o corporativismo entre o governo do Estado, do sistema de justiça. Ela estava fazendo análise da Defensoria Pública, do Ministério Público e do Poder Judiciário em si e a sua relação umbilical hoje com o Estado. Como é que funciona essa blindagem associada à questão corporativa de salário? Tem toda uma questão que vale a pena ver como o judiciário em São Paulo vem funcionando sobre os interesses corporativos e não para atender os interesses das demandas e das emergências sociais. Claro, estão aí. Então, onde saiu mesmo, inclusive, um artigo na Folha de São Paulo falando sobre essa questão e o trabalho da Luciana Zafalon saiu já uma série de artigos da semana há 15 dias atrás e está saindo toda hora sobre essa questão. Basta ver, quando houve a ocupação das escolas, só para dar um exemplo concreto sobre isso, que houve aquela reação lá no judiciário que o Alckmin perdeu na ação judicial, o que ele fez na sequência? Colocou, para ser o secretário de Educação, nada menos do que o ex-presidente do Tribunal de Justiça, que é o Aline, para ser o presidente da... Os últimos secretários de Justiça, de Segurança Pública aqui no Estado de São Paulo são todos eles, praticamente todos, do Ministério Público. Então, a gente tem essa relação entre Estado, Ministério Público, Justiça, Sistema de Justiça, São Paulo é extremamente complicada e extremamente associada à agenda corporativa com impacto direto na agenda da violência e da criminalização nos territórios e das comunidades. para encerrar, só para o Daniel falar um pouco sobre como ajudar, como se envolver, se você tiver algum comentário sobre o que seus companheiros de painel acabaram de fazer. Não, acho que... Eu acho que teve uma coisa ali na fala, acho que eu vou linkar com outras coisas, que você falou, a polícia matou um rapaz que não tinha envolvimento, mas tinha envolvimento com o quê? Eu acho que a gente precisa começar também a desconstruir algumas dessas coisas. A gente falou, por exemplo, eu falei, 70% das pessoas que estão lá na Craco passaram pelo sistema carcerário. A gente tem que lembrar também que 40% do sistema carcerário é tráfico de drogas. Quer dizer, a gente vai fazer a discussão da legalização de drogas, acho que quando a gente traz também essa questão do termo Cracolândia, eu acho que tem um pouco isso. E eu acho que a gente começar a discutir o que é crime, o que não é, por que é, por que não é. E também acho que essa questão do judiciário, a gente começar também, acho que exigir mais transparência, exigir mais debate, acho que tirar essa questão, o que é técnico, o que não é, acho que tudo no final é um tanto político. Então, acho que a gente exigiu um debate claro disso. E, bom, acho que como ajudar a Craco, como ajudar todos os movimentos, acho que a gente tentar manter os assuntos em pauta, tentar fazer um esforço no espaço que a gente está. Acho que uma coisa que eu coloquei do nosso método de atuação, que era importante, é isso, a gente levava a atividade cultural para lá, mas a gente levava as pessoas para elas entenderem e levarem para o meio delas essa discussão. Então, acho que a gente fazer essa disputa da micropolítica também, do nosso dia a dia, de estar pautando essas coisas, de estar falando, sei lá, a pessoa fala, ah, não, a Cracolândia, ah, não, tem aquele pessoal da Craco existe, não, é isso, eu estive em um debate, eles falam, é isso que eles defendem, é isso que... Então, a gente está fazendo essa disputa pública o tempo todo, acho que, para mim, acho que é a grande mensagem. A disputa é intensa, não é? É intensa, intensa e cotidiana. Gente, infelizmente, batemos nosso horário, o reloginho tocou. Agradecer demais a presença de vocês todos na plateia, especialmente no nosso painel, a Maria, o Daniel, o Dito, e dizer que, para mim, ficou muito claro, a questão de visibilidade no fundo é meio que como que o nosso país se recusa, na verdade, a olhar para si mesmo no fundo. O que define a história brasileira é essencialmente uma história de desigualdade e de negligência com o povo que fez esse país e que é esse país. Então, a capacidade que a gente precisa ter não só de ver, mas de estabelecer prioridade, de entender que esse não é só um assunto, mas deveria ser o assunto da construção do país. Então, agradecer muito a vocês, a vocês todos. Até o próximo Brechas Urbanas na quinta-feira, última semana de setembro. Obrigado, gente. Até o próximo. Aplausos. 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 Aplausos.